Nenhum treinador que passou pelo Corinthians durante todo esse ano soube fazer esse time jogar. O time do Corinthians, em todas as vezes que jogou bem, foi jogando no contra-ataque. Foi jogando, se defendendo e saindo no contra-ataque. A não ser, por exemplo, quando tinha o Roger Guedes, que pegava a bola e ele falava assim, não dá bola, aqui eu vou resolver, ele ia lá e fazia alguma coisa e ele dava uma variante dentro da sua indisciplina tática, vamos dizer assim, ele dava uma variante, dava algumas opções para quem estava no meio campo. Hoje o Corinthians nem isso tem. Ou você viu o que o Mano falou, eu tentei colocar dois centro-avantes para ter a segurar um pouco mais a bola ali, porque o Yuri Alberto não consegue fazer isso. O Yuri Alberto não consegue fazer isso desde o começo do ano. Eu tentei melhorar um pouquinho essa ligação do meio campo-ataque, o time do Corinthians não consegue fazer isso desde o começo do ano. Até agora ninguém sabe a posição do Rojas. Se é por dentro, se é por fora, se é do outro lado, se é com um segundo... Ah, o treinador foi testado no J. O J. O J. O J. O J. O J.